Fala família, mais um Sepúlveda responde a pergunta é do Gabriel Fortunato Ele pergunta aqui o seguinte Fala Chico, tudo bem? Cara, acho que vi todos os seus vídeos e por isso fiquei perdido em um ponto Ano passado comprei uma 883, uma Harley, uma Iron 883 Antes da Teneré Sou apaixonado por aquela moto Mas no dia a dia, como único meio de transporte Tive que vender e comprei um carro Eu tinha uma Teneré 2018 que confiava E por causa de grana vendi e quitei o financiamento do meu carro Agora estou sem moto, mas não consigo ficar sem Minhas opções de compra Primeiro, uma Royal Enfield Classic 500 0km Gosto muito do estilo e entendi que é uma moto robusta Que dá pra usar no dia a dia e em futuras viagens Entrada de 4 mil reais, mais prestações de 48x de 490 Número 2 Dafra Citicon 300i Nunca tive scooter, mas me agrada a ideia É uma moto consolidada e que consigo pagar mais fácil Usada aqui no Rio Com 30 mil quilômetros, está em torno de 10 mil reais 3. Honda PCX 2020 É a topo, né? Nova em torno de 14 mil reais 4. Volto pra Teneré Ou Nova Lander Que confio 100% no motor E que não terei dor de cabeça Mas pagar 20 mil reais Em uma 250 Ainda me dói o coração Abraços, Gabriel Fortunato Bom, vamos lá Isso aqui é prato cheio pra gente, né galera? A gente que gosta de pensar e ajudar o colega da melhor forma E a gente está com o prato cheio aqui Só com moto boa Todas aqui são excelentes Com alguns detalhes, algumas críticas Mas em geral, todas as opções aqui que o Gabriel deixou São excelentes Mas eu acho que vai ser legal o debate da gente E aí eu vou pedir, deixa aqui nos comentários Logo no final do vídeo Deixa aqui nos comentários a sua opinião O que você acha melhor pro Gabriel E aí vamos lá É aquela moto do dia a dia Que ele vai pro trabalho Ele provavelmente vai querer fazer algum passeio Mas tem que ser econômica Vocês lembram que ele não aguentou lá o 883 E ele precisa de uma moto econômica pro dia a dia Sendo que ele já teve uma Teneré Então vamos lá Gabriel Excelente as três opções Mas já de primeira eu descarto a PCX Descarto a PCX Ela vai atender bem Mas eu vou descartar também a Lander Por que, cara? Mas depois eu vou fazer uma ressalva com a Lander Eu descarto a PCX e a Lander Porque você mora no Rio de Janeiro, cara Eu sei que você já teve experiência com a Teneré Não sei se você teve algum tipo de problema Mas aí no Rio de Janeiro Tanto a Lander quanto a PCX São motos muito visadas E aí eu vou pedir ajuda aí A galera do Rio de Janeiro Que eu amo tanto Pra poder confirmar se é verdade isso Se essa minha visão é correta De acordo até com a experiência que eu tenho aqui no canal De alguns inscritos Que disseram que essas motocicletas São muito visadas no Rio de Janeiro E aí principalmente a Lander, né? A Lander que é uma moto ágil Tem uma trail, suspensão longa Então aí no Rio de Janeiro que é barril dobrado Então eu já descarto tanto a PCX quanto a Lander Mesmo você me dizendo que a Lander Ela é uma moto que você já conhece Tem um motor durável Eu não nego isso Na realidade a Lander seria a melhor opção pra você De todas essas Mas eu vou falar isso no final E aí, cara Citycom 300i É uma moto legal aí pro Rio de Janeiro Não é tão visada É uma moto forte É confortável Pro uso diário É maravilhosa Já tive uma Só que, cara 10 mil reais Numa moto com 30 mil quilômetros Tô achando estranho, cara Que ano é essa moto? Tô achando estranho Deve ser bem antiga, né? Então a Citycom muito antiga Eu não sei não, cara Então eu fiquei meio pé atrás Você falar que é uma Citycom com 30 mil quilômetros Custa 10 mil reais Deve ser bem antiga Então você tem que tomar cuidado aí Pra saber como é que tá a moto Como é que tá o motor Como é que estão as correias E você ter uma geral aí Se essa parte mecânica tá boa Porque tô achando muito barato Tá? Uma Citycom 2016-2017 Nessa faixa aí De 30 mil quilômetros Tá custando uns 14 paus Então tô achando meio estranho Mas, enfim É um excelente motocicleta Excelente scooter É alta É ágil Versátil É econômica Mas Ela fez comigo Eu peso 110 quilos Tenho 1,76 Ela fez 29 E aí vamos para A queridinha Dessa ideia toda É a Royal Winfield Sim A Royal Winfield Classic 500 Eu acho uma excelente pedida Pra você aí do Rio de Janeiro Porque Não é uma moto visada É uma moto bonita Interessante Pra uso urbano Ela é muito econômica Vai fazer aí Fácil Fácil Mais de 30 quilômetros por litro Você não vai ficar Naquele peso Naquele receio De ser assaltado Porque não é uma moto visada E aí galera Vamos pensar O Rio de Janeiro É uma situação à parte E é barril Tem algumas motocicletas Que se você tem Você vira Um alvo ambulante E imagina Você comprar uma moto Pra ficar naquela tensão A cada esquina A cada semáforo A cada cruzamento Então eu não acho legal Então eu penso que Você pegar uma Classic 500 Zero quilômetro Cara Ainda mais você tendo A concessionária Royal Winfield Aí No Rio de Janeiro Então o cara vai Pega essa Royal E assim Por que eu não estou indicando A Sitcom Porque eu estou achando Estranho esse valor Você dá 10 mil reais Na moto com 30 mil quilômetros Essa moto deve ser muito antiga E aí eu não sei Como é que está A questão da manutenção Se a manutenção Tiver A manutenção Tiver muito boa Beleza A moto estiver excelente É impecável 30 mil quilômetros Zero problema É uma boa Candidata Só que A Classic 500 Consegue ser mais econômica E o custo de manutenção Mais interessante Do que Uma Sitcom 300i Não que a Sitcom Seja cara Mas a Royal Acaba sendo mais barata Só uma observação Final Você disse que É ruim pagar Fica pesado Pagar 20 mil reais Numa moto De 250 cilindradas Mas deixa eu te falar Uma coisa Você está pagando Você vai pagar Quase 20 mil reais Numa Classic 500 Que tem Um motor equivalente A uma moto De 250 cilindradas Então cara Dá no mesmo Esse motor Da Classic 500 É um motor Que é Ele não tem Cavalaria Ele não tem potência Ele tem torque Então é equivalente A uma moto De 250 cilindradas É muito equivalente Então não se engane Tá Em relação a esses valores Vale a pena Você pagar Esses 20 mil Na moto zero Não vou dizer Que vale a pena Porque está caro mesmo Está abusivo A gente estava Inclusive no meu grupo Do WhatsApp Que está aqui na descrição Galera Hoje a gente estava Tendo um debate Sobre os preços abusivos Das montadoras Inclusive a gente estava Falando sobre a landa E o valor abusivo De 20 mil reais Exatamente sobre isso Hoje Então acompanhem lá Tem uma galera Muito enriquecedora Nos grupos do WhatsApp Nós temos 4 grupos E também temos O grupo do Telegram E aí queria avisar Para todo mundo Que tentou acessar O Telegram Agora já está corrigido O link do Telegram Então é o seguinte Gabriel Eu acho que você Deveria ir sim De Classic 500 Vai de Classic 500 Você deve estar Com a moto zero É uma moto estilosa É uma moto muito econômica A manutenção dela É adequada Para a proposta E aí você não vai ter Dor de cabeça Talvez você tenha Algumas pequenas Dores de cabeça Porque às vezes A Royal Dá umas mancadas E a moto Vem com uns pequenos problemas Ou Ela pode apresentar Mas a Classic Poucos problemas Ela apresenta Eu acho que ela Dá problema No retificador Alguma coisa assim Mas sinceramente São poucos os problemas E são problemas Que podem ocorrer também Em qualquer outra motocicleta Não é um problema Crônico De dizer assim Olha A moto tem um problema Crônico Não vá São algumas Algumas unidades Que vem com um problema Ou outro Mas em geral A Classic 500 Não dá problema É uma moto muito legal Da Royal E uma outra observação A Classic 500 Saiu de linha Lá na Índia Tá E muito provavelmente Vai sair de linha Aqui no Brasil E essa moto Não será vendida Daqui a algum tempo Tá Então Isso também serve De observação Pra você E aí Minha observação Final É que Se você Não vê problema Em andar Com a moto Visada Vai de Lander Cara Porque a Lander Eu não quero Deixar você Confuso Tá Eu tô indicando A Classic 500 Pra você Ter uma moto Menos visada Tá Inclusive Faz o seguro Na BNP Que tá aqui Na descrição Faz a cotação De seguro Tanto pra Classic Quanto pra Uma Lander Tá Que você vai ter Uma noção De preço legal Mas Por tudo isso Que eu tô lhe falando A Classic Saiu de linha Lá na Na Índia Não acredito Que você vai ter Problemas de reposição De peças Não acho Porque a Índia A Classic Vendeu muito No mundo A Royal Vendeu muito Essa moto Então eles não vão Deixar As peças De produzir As peças De reposição Em relação a isso Não se preocupe A questão é Que a moto Vai sair de linha Quer dizer Já saiu lá E provavelmente Vai sair de linha Aqui E a Lander É uma moto Excepcional É pra tudo Você não vai ter dor de cabeça Você já conhece o motor Já conhece tudo Eu não preciso nem repetir Mas a questão da segurança É um ponto Muito forte Pra Negativo No caso da Lander Mas Se você já teve experiência Com a sua tenera E não teve problema Pense aí também Na possibilidade De uma Lander Então Primeiro lugar Sugestão Classic 500 Da Royal Enfield Zero quilômetro Ou Uma Lander Zero quilômetro Também Mas Lembrando Da questão da segurança Tá E aí em relação A pagar 20 mil Numa moto 250 Você vai pagar 20 mil Praticamente Numa moto Que A classe 500 Que equivale A moto 250 Tá bom Espero ter ajudado Mas galera Ajuda o Gabriel Deixo a opinião De vocês aí Prato cheio Olha quanta moto Legal E vai ser legal Gabriel Leia os comentários Da galera A galera vai ajudar E vai ser mais Serão algumas vozes Aqui pra Pra auxiliar Na sua escolha Tá certo Um beijo Galera Deixa aí A opinião De vocês Participe das rifas E também Assinem lá O meu Instagram Promoção Todos os dias Dos meus patrocinadores Vale a pena Vai lá Chico Sepúlveda No Instagram Um beijo E até amanhã